É o set, é o set, é o set, é o set Casa de Novidade Muscat, bloco da vibra Din, 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 don, don No, one time miss Vivo uma vida do tipo em novela Bato no game se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a vela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah, ah Vivo uma vida do tipo em novela Bato no game se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a vela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Yeah Hey Dizem que eu tô sick assim, só tenho dever um dog Rapaz do trabalho, era gata full de dogs Louco, eu tô na Ciro, eu tô no link up como os dogs Elas dizem que sou amável, faz sentido, causa rock Amável Yeah Uh Coz a rock Disse quando eu cobro o fito, o nigga entrou em choque Manda carta, pede job, eu tô de vaga Manda carta Nigga racha, tipo Kiba, queimou plaga Lhe levo pro estúdio e de lá ele sai com marcas Tipo lhe deu uma sneaker Nike Isso é sério, nigga, eu naio, eu não tô nice Se não queres, fica a paz, a pita, eu nunca penso twice Vivo uma vida do super novela Bato no game, se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a bela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? 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 Ah, ah Vivo uma vida do super novela Bato no game, se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a bela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah, ah Vivo uma vida do tipo novela Bato no game, se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a bela A pita me liga e eu faço choneira Vocês pra mim não tem capital Me amarrar é impossível Até em dentro esse estreno não vale Semanas vivo eu faço água e sal Aqui no place o texto é oral Pego uma pita de Portugal E faço espanhola Digo minha ex e vou jogar a camisola Depois ele bate e esqueço a zola Tipo calcinha da panha na cona Ouvi que condom pra ter patalona Caso com rap se soube que a lona Vivo uma vida do tipo novela Bato no game, se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a bela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah, ah Vivo uma vida do tipo novela Bato no game, se soube que a vela Sou um gajo fera, você é a bela A pita me liga e eu faço choneira Qual é? 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 Ah Qual é? 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 Qual é?